Tem alguma parede aí em sua casa ou trabalho que está precisando de um toque de decoração? E aí, pintou aquela dúvida? Neste vídeo trouxemos inspirações de decoração de parede e é claro, gastando pouco e reciclando. Se você não tem quadros, mas tem molduras, fica aí uma dica para reaproveitá-las usando tecido ou um papel de sua preferência. Quadros gigantes de família ou com a foto dos filhos também são bem-vindos. Já pensou em ter um tapete na parede? Por que não? E um pequeno pedaço de madeira decorado pode fazer a diferença na parede da cabeceira da cama, por exemplo. Veja como ficou interessante esta combinação de círculos na parede. Podem ser de crochê, madeira, cimento ou do material que você achar mais fácil. E o que você acha de uma porta velha servindo como porta-retratos gigante? O macramê também está em alta. E claro que não podemos esquecer dos nichos, que além de versáteis para acomodar alguns itens, sempre estão na moda. Quadros com suculentas também estão em alta para dar um up na decoração. E estes singelos quadrinhos de cactos feitos com pregos e barbantes. São muitas opções, não é mesmo? Conte pra gente se você já decorou alguma parede aí na sua casa e como você fez. Assim, você poderá inspirar mais pessoas e a gente vai conhecer seu lado artístico. Fique ligadinho aqui no canal, fazendo sua inscrição e ativando as notificações para não perder nenhuma dica. E se você gostou deste vídeo, não deixe de dar um like e compartilhar com seus amigos. Te vemos na próxima! Tchau! Tchau!